Não começa, já se desculpa, anda que não tem preconceito, meu bem Você é humano e se você quiser chegar, a gente dá um jeito Se você quiser, pode me pegar de jeito Não vem com essa não, acorda-se Você tá com desculpinha, joga fora o que você tem pra fazer Manda ver porque se você bobear, vai ser pra valer Ah, não vem com essa, aqui não tem desculpa, então se conversa Mas se você quiser, me avisa que o agente é só me dizer como quer Não tenha medo, não tenha medo Você é perfeito, vai batendo o peito Não tenha medo de ser como é, bate com o amor, bate com o pé, só se quiser Me diz como é bom, nessa se preocupar, não é? Hey, me ensina como é bom, se é você do jeito que você é Hey, mas então, você não tem escolha, não é? Ah, sem desculpar, não se desculpe por quem você é Olha, deixa eu te dizer, não se importa tanto sobre o que dizem de você Cada um tem sua maneira, o seu jeito é sua vida e se fala o amor de você É você que tá mal resolvida, quatro dias com a gente se aprende Como faz, bate no peito, se orgulha de quem não chega mais Não, não vem com essa de imporpeção Se joga na noite, ela mão pra cima, bate com a mão Não se siga nessa vida, se você gosta de nada pode ser ruim Todo mundo tá olhando como você, é porque você fica tão bonita assim Não tenha medo, não tenha medo Você é perfeito, vai batendo o peito O que você tem a perder, o que você pode fazer, vai lá, manda ver Hey, me diz como é bom, dançar, se se preocupar, não é? Hey, me explica como é bom, se é você do jeito que você é Hey, mas então, você não tem escolha, não é? Ah, sem desculpar, não se desculpe por quem você é Hey, me diz como é bom, dançar, se se preocupar, não é? Hey, me diz como é bom, dançar, se se preocupar, não é? Hey, me diz como é bom, dançar, se se preocupar, não é? Hey, me diz como é bom, dançar, se é você do jeito que você é Hey, mas então, você não tem escolha, não é? O que você tem a perder, o que você pode fazer, vai lá, manda ver